Eu quero ser Oi gente, meu nome é Bárbara, eu tenho 12 anos Eu quero trabalhar no ramo da música Não necessariamente ser cantora Mas é o que eu gostaria de fazer O que eu mais lembro é do cantando no chuveiro com a minha mãe E a gente cantava sempre Pokémon Porque a minha mãe gravou o CD do Pokémon, né Mas é melhor você ficar Se é esse o destino, só me resta aceitar Meu pai, ele fez uma aula de piano Ele foi numa loja de música e comprou um teclado Depois o teclado ficava lá em casa E daí eu ia e começava a fazer uma bagunça no piano Eu não tocava nada, eu ficava batendo Pra trabalhar com música, a gente tem que praticar E eu pratico com o meu professor, o Renato Sobe o um Sobe o dedo A gente faz normalmente exercícios Fazer aquele vocalize de aquecimento Manter a voz saudável é necessário para quem quer ser cantor Por isso, é fundamental praticar exercícios de fazer aquecimento E a gente aprende músicas novas quase toda semana Ou a gente pega uma música mais difícil Igual o Blackbird, que eu peguei agora Que a gente vai pedaço em cada aula Se eu esqueci, a gente aprende de novo Quando eu canto, normalmente eu me sinto bem Teve uma vez, no aniversário de 70 anos da minha avó Que eu fui cantar pra minha avó Na frente de duzentas e poucas pessoas E eu fiquei muito nervosa É muito legal subir no palco Mas dá aquele medo, né? Dá medo de errar Dá medo do público, né? Porque todo mundo tá olhando pra você, entendeu? Depois eu não me arrependi de ter feito isso Eu acho que o dia de um cantor famoso deve ser muito difícil Porque se você não tem privacidade, você não para, né? Tipo, ficando tirando foto da sua casa O que você faz da sua casa Isso é difícil, né? E apesar dos pesares do mundo Vou segurar essa barra Eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado E eu só tenho uma dica pra dar Porque quando você quer muito fazer uma coisa Você já quer sair fazendo Mas treinar é bom pra você fazer direito Se você quer realizar seus sonhos Eu acho que é treinando que você consegue E ter coragem de fazer, né? E é isso Tchau